Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Ok, aqui é o professor Roberto, estou novamente aqui para lhes passar algumas dicas de português. Então, vamos aqui, sem perder tempo, hoje fazer o gabarito do trabalhinho que ficou da aula passada. Lembram? Nós falamos sobre predicado nominal, olha, lembrando que o predicado nominal faz parte da análise sintática e ele é a base da oração. Vamos lembrar que a oração é dividida entre sujeito e predicado. E o sujeito é quem declara alguma coisa. Predicado é toda a ação declarada pelo sujeito. E esta ação, ela pode ser obtida através do verbo, que pode indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. E sintaticamente, o verbo pode ser considerado como verbo intransitivo, é aquele que não precisa de nenhum complemento, a ação encerra nele próprio. Verbo transitivo, que pode ser direto ou indireto. Lembre-se de que o verbo transitivo é aquele verbo que transita. Quando eu falo alguma coisa, quando eu escrevo, é necessário que haja um complemento verbal para que a ação seja realizada. Por exemplo, eu vendi, eu vendi. A pessoa que está próxima a mim, obviamente, vai perguntar. Roberto, você vendeu o quê? Muito bem. Então, quando eu digo, eu vendi, instantaneamente eu tenho que utilizar um complemento verbal. Eu vendi uma bicicleta. Uma bicicleta passou a ser o objeto direto desta frase. Então, esse verbo é classificado como verbo transitivo direto, já que o complemento verbal é um objeto direto. Mas, Roberto, por que é um objeto direto? Porque não precisou de preposição. E lembram o macetinho que eu lhes falei? O quê? Toda vez que nós perguntamos o quê ao verbo, nós achamos o objeto direto. Vendeu o quê? Uma bicicleta. Ao contrário do verbo transitivo indireto, que nós colocamos de quê, em quê, com quê, para quê, a quê. Olha, eu assisti a aula ontem. Eu assisti, ponto. Se eu falar apenas eu assisti, sintaticamente a minha frase não está completa. você assistiu a quê? Não é o quê, hein? Bom, gente, não é o quê, porque este assistir está no sentido de presenciar, ver alguma coisa. Então, esse verbo assistir, ele tem sentido de ver. Logo, pede uma preposição a. quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, Roberto, você assistiu a quê? Eu assisti ao programa do Faustão. Entenderam? Então, pedi um objeto direto. O nome desse complemento verbal é objeto indireto. Então, esse verbo assistir passa a ser chamado de verbo transitivo indireto. Em todos os casos onde a frase consiste na estrutura de verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, podem ter certeza que o predicado a ser chamado será verbal. Predicado verbal. quando tem verbo intransitivo sem qualquer complemento que não precisa, quando tem verbo transitivo seja direto ou indireto seguido de complemento verbal. Então, aí nós achamos o predicado verbal. Ok? Já o predicado nominal é aquele em que a frase apenas consiste em consiste em sujeito, verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Lembram os verbos de ligações que foram falados na aula passada? Ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, andar no sentido de estar. Ok? Então, não podemos esquecer estes verbos. Mas lembre-se de que também eles só podem estar ligados a palavras que indicam característica do sujeito. João está preocupado. Preocupado é uma característica do João. Márcia tornou-se enfermeira. Enfermeira é uma característica da Márcia. Luana parece cansada. Cansada é uma característica da Luana. Ok? Na maioria das vezes esta característica que vem depois do verbo é um adjetivo. E nós o chamamos como predicativo do sujeito. Ok? Este é o predicado nominal. Já o predicado verbo nominal é quando tem uma mistura de tudo isso que foi falado. Verbo transitivo e verbo intransitivo ou verbo intransitivo mais predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Isso nós estenderemos mais à frente. Ok? Vamos à correção dos nossos exercícios? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Muito bem. Aqui nós temos o primeiro exercício, pessoal. Observe o exemplo a seguir e faça o mesmo. Exemplo. Ela está triste. Triste é o predicativo do sujeito. estar é o verbo de ligação. Muito bem. Então na letra A nós temos a natureza é bela. É verbo de ligação. Ok? Como está aqui um arquivo não tem como eu escrever. Deixa eu ver se eu posso fazer isso aqui. Espera aí. Um momentinho. Aqui. Então vamos lá. É igual né? Eu vou colocar aqui verbo de ligação. Ok? E depois eu vou colocar bela igual predicativo do sujeito. Ok? Muito bem. na segunda frase. O homem parecia nervoso. Então parecia igual verbo de ligação. Ok? Eu estou colocando VL para já abreviar aqui o verbo de ligação. Ok, pessoal? E nervoso é uma característica igual predicativo do sujeito. Ok? Muito bem. Próxima frase. Nosso herói acabou derrotado. Hum, interessante, hein? Olha só, hein? Nosso herói acabou derrotado. Ok? Então agora temos que tomar cuidado aqui, hein? Nosso herói acabou. Este acabou aqui ele está no sentido de ficou, foi derrotado, né? Foi derrotado. Então eu posso também dizer não teria sentido se eu dissesse nosso herói acabou. Então eu não posso aqui colocá-lo como um verbo intransitivo, porque acabar para a pessoa não tem sentido de de ser, né? De de terminar. Ele, tudo bem, ele terminou derrotado, mas este acabou aqui, eu não posso terminar a minha oração que ela não tem sentido completo. Então eu posso dizer que nosso herói tornou-se derrotado, nosso herói ficou derrotado. Eu posso aqui substituí-lo pelo verbo ficou. Já que eu fiz essa substituição, metaforicamente eu tenho aqui o que acabou como um verbo de ligação e derrotado como predicativo do sujeito. Ok? Muito bem. Quero puxar essa caixa para cá. Quero fazer isso aqui. Muito bem. Próxima frase. Uma simples funcionária virou diretora da empresa. Ela virou o quê? Diretora da empresa. Quem é a diretora da empresa agora? É a simples funcionária. Então virou novamente verbo de ligação diretora da empresa igual predicativo do sujeito. Ok? Muito bem. Então aqui foi o nosso exercício. Muito bem. Fiz besteira aqui. Né? observaram aqui a besteira que eu fiz? Ah, deixa eu colocar ali, peraí. Colocar aqui na parte aqui. Entendeu? Tá. Então tá tudo aqui, né? Exercício número um. Tá bom. Vamos lá então para o próximo exercício. Há predicado. Leram o texto? Acredito que sim, né? Que bom. Número um. Há predicado nominal na passagem. Só pode ser aqui. Eu não faço... Cadê? Eu fiquei tão empolgado. Então, alternativa a segunda. Marquem um X aí, tá, pessoal? Cadê? Aqui, ó. Ó. É o meu X. Meu Deus. Que isso? ficou pior. É a segunda, hein, pessoal? Tá? Eu vou apagar porque eu não gostei. Ok? Vou apagar aqui, ó. Agora eu vou fazer de novo, tá? então aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Venho pra cá e venho pra cá. Tá. Eu fiquei tão empolgada. Por que que tem predicado nominal? Aqui, ó. Fiquei. Fiquei. Empolgado. Empolgado é uma qualidade de quem? Do sujeito, do eu. Quem estava empolgado? Eu. Quem ficou empolgado? Eu. Muito bem. Então, aqui, segunda alternativa. Na passagem apontada anteriormente, o núcleo do predicado nominal é... Então, lembre-se de que o núcleo do predicado nominal sempre será o predicativo. Ok? E o predicativo está aqui exercendo a função gramatical de adjetivo. Empolgado. Empolgado é um adjetivo, né? É uma qualidade. Ok? Então, dois. Primeira alternativa. Aí, eu tenho que subir aqui. Vou apagar. Ó. Então, as duas ficam na segunda alternativa, né? Tá bom. Aí, eu saio. Vou subir a imagem. Número três. Sublinhe o verbo que compõe o predicado nominal a seguir. Então, vamos sublinhar o verbo. Sublinhe o verbo que compõe o predicado nominal. Cadê o verbo? As pessoas ficaram tão impressionadas. Tá aqui. Ó. ficaram, ok? O verbo grifado acima é... Se tem predicado nominal, só pode ser verbo de... ligação. Ok? Muito bem. Aí, eu vou apagar aqui pra subir. Ok. Tá. Vem pra cá, ó. Número cinco. Chegaram a pensar que Guzmão era mágico. O complemento grifado é... Mágico. Era mágico. Mágico, quem era? O Guzmão. Então, esse era vem do verbo ser. Então, é um predicado nominal, né, gente? Então, vou marcar aqui a minha segunda alternativa. Ok? Muito bem. Muito bem. Vou fazer aqui o seguinte, passar a borrachinha pra subir a imagem. Então, número cinco, segunda alternativa. Agora, o texto do Garfield. Essa charge aqui. Observe o terceiro quadrinho. O amor é passageiro. Tá. Quem é o sujeito? O amor. Escrevam aí, hein? O amor. Como se classifica o verbo ser? Quando diz é, é passageiro. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. É verbo de ligação. Então, letra B, verbo de ligação. Passageiro é classificado como predicativo do sujeito. Muito bem. Agora aqui. Retire da tirinha uma oração com a estrutura. Sujeito, verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Tá aqui, ó. Só eu fazer isso aqui, ó. Você é nojento. Vou escrever essa frase aqui. Você é nojento. Você é o sujeito. É é o verbo de ligação. Nojento é o predicativo do sujeito. Ok? Aí vou subir. Vou subir. Número oito. Escreva cinco frases usando a estrutura. Sujeito, verbo de ligação, mas predicativo. Simples. Eu vou utilizar aquele verbo ser, estar, permanecer, tornar-se, andar. Vou começar aqui, hein? Ouçam aí a minha frase. Eu estou preocupado. Ponto. Segunda frase. Ela é linda. Ponto. Terceira frase. Jorge tornou-se médico. Quarta frase. Eles ficaram nervosos. E última frase. Ela parece ela parece a minha mãe. Ela parece a minha mãe. A minha mãe é o predicativo do sujeito. Ela é o sujeito de oração. Parece é o verbo de ligação. Ok, pessoal? Então, nós fizemos aqui os exercícios a respeito do verbo de ligação. Ok? E do predicado nominal. Espero que vocês tenham se saído bem. Confiram aí com esse gabarito que eu fiz a correção. Ok? Como vocês fizeram. E acredito que todos conseguirão desenvolver plenamente esse assunto nos próximos exercícios. Em breve eu vou passar mais exercícios. Tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu aparecer aqui pra vocês. Peraí. Pra eu dar o meu tchau, né? Peraí. Agora sim. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ó, não vamos esquecer, hein? Se sair, se sair, o que a gente faz? Use a máscara. Valeu? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.